Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste através da TV LRs. Presidente, serei sucinto e objetivo, até porque já está repetitivo e com certeza serei um pouco redundante. Até porque esse parlamento tem que ser respeitado, presidente. E esse governo não vem respeitando esse parlamento, não é empurrando de goela abaixo que vai se aprovar esse pacote de maldades com o Estado do Rio de Janeiro, presidente. Não é dessa forma. 16 projetos de leis que chegam numa sexta-feira e é convocado uma extraordinária para a segunda, meu líder Serginho. Inaceitável. Ao passo que deveríamos estar convocando audiência pública, ouvir a população para saber como destinar esse dinheiro. Ouvir especialistas, mas não. O governo que usa o slogan de virando jogo, mais uma vez está querendo manobrar o jogo, presidente. Querendo manobrar o jogo, aprovar esse pacote de maldade no supetão, no carimbaço, desrespeitando o parlamento. Para que nós fomos eleitos? Para que nós fomos eleitos? Estamos aqui de quê? Figuras meramente ilustrativas? Ou vamos exercer a nossa real função? Ou vamos exercer a nossa real função? É muito fácil. O governador quer um cheque branco, mas quer empurrar um cheque sem fundo para a população. Quer empurrar um cheque sem fundo para a população. Presidente, o governador, meu líder, é inconfiável. Inconfiável. Foram seis milhões do Fundo Estadual de Saúde, destinado para propaganda, numa grande emissora de televisão. E mais cinco milhões da segurança pública. Imaginem só a festa que ele vai fazer com esse dinheiro. Até porque, nobres colegas parlamentares, ano que vem é ano de eleição. E sem contar que o megalomanico, o presidenciável, que com oito meses já se coloca candidato a presidente da república, pode manipular de acordo com as suas vontades. Ou seja, presidente, todas as instituições vão ficar à mercê do poder discricionário desse louco. Todas as instituições. Como deixar um cheque em branco na mão de um irresponsável que brigou para aprovar as contas do maior bandido do Estado do Rio de Janeiro, pesão? Como? Inadmissível, meu líder, Serginho. Esse parlamento merece muito respeito. Muito respeito. E voltando a falar, Márcio, de investimento. Voltando a falar de investimento. Imaginem só. A polícia já tem pouco dinheiro, pouco recurso. E tem mais uma ideia futurista do governador. Imaginem se ele quiser tirar do papel a tal Disneylandia, deputada Marta Rocha. Tirando o dinheiro todo da segurança para construir a Disneylandia no Rio de Janeiro. É brincadeira. Ele está pensando que está brincando com parques de diversões, com as verbas do nosso Estado, com o erário público. É brincadeira. E quer passar para a população um atestado de pateta. Ele acha que a população é pateta, que o parlamento só tem pateta. Para falar de Disneylandia e querer um cheque em branco. É brincadeira, deputado Márcio Galberto. É brincadeira. Essa casa tem o dever de derrubar esse pacote de maldade. Essa casa tem o dever de analisar e ver que não podemos cometer uma burrada tamanha em dar esse cheque branco para o governador, deputado Márcio Galberto. Inaceitável todas as instituições ficarem à mercê do poder discricionário do governador. De acordo com a lua, de acordo com a forma que ele acordar, deputado, ele vai movimentar o dinheiro do nosso Estado. É brincadeira, cara. Às vezes eu me pergunto da competência desse governo. Da competência. E logo agora, no fim de ano, querendo aprovar isso, não apagar das luzes, presidente. Uma vergonha tamanha para essa casa. Fica aqui o meu repúdio a todos aqueles que tentam empurrar também de goela abaixo, que tentam nos convencer e tentam defender o indefensável. Fica o meu repúdio. E fica o meu repúdio contra esse governo descompromissado com o erário público, presidente. Sem mais.